Salve, salve, gurizada! Tudo bom? Continuando aí a nossa aulinha de geografia do pré-ENEM, certo? Quem está aqui com vocês, então, é o professor Douglas. Eu sou um homem de 1,75m, uso barba, cabelos curtos, uso meus óculos de hastes largas também, tá, gurizada? Então, essa pessoa aí que eu descrevi para vocês sou eu. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos dar continuidade, então, aqui, vamos ver. Olha lá, está lá o meu contato, tá, gurizada? Se vocês têm dúvidas ou querem se aprofundar um pouquinho mais no tema, entrem em contato aí, estão meus dois, meu Instagram e meu e-mail, tá? Cartografia. Vamos dar continuidade a essa matéria tão boa, tá, gurizada? É importantíssima. Então, nós vamos ver essa parte mais nova da cartografia, que é o censuramento remoto, tá, gurizada? Que como eu obtenho aí certas imagens, né, do terreno, tá, gurizada? Deixei para vocês, né, essas imagens, tá, gurizada? Essas imagens, então, da última aparição que nós tivemos, né, mostra, então, duas cidades, né, cidades ucranianas sendo devastadas. Então, um antes e um depois da guerra, tá, gurizada? Um é o Teatro de Maripol, né, a parte de cima aqui, vocês vão ver. Simplesmente ele já não existe mais, tá, foi devastado. O coreto ali que tinha embaixo também foi devastado, tá? Então, a estação de trem, então, nos prédios em Vonovaca, né, eu acho que é o sinome aí da cidade, tá, gurizada? Mostra lá também as árvores também, né? Então, como é que foram colocadas aí essas imagens, como eu falei para você, são dessas cidades, né? Então, como é que foram colhidas, né? Através do censuramento remoto, tá, gurizada? O censuramento remoto, a gente coloca lá, ó, como a utilização de sensores para aquisição aí de informações, né, principalmente visuais, que não haja contato direto, tá, gurizada? Então, é feito através de distância, né, através dessa energia refletida. A gente já vai falar sobre essa energia. Então, censuramento remoto hoje é a grande questão aí para a gente saber como é que está funcionando o território. Para nós, aqui no Brasil, por exemplo, a gente usou, né, se usa o censuramento remoto com drones, né, para ver, né, observar, então, as enxurradas, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, né, é uma área de risco, não dá para ir qualquer pessoa, né, tem que esperar aquela coisa toda. Então, é muito rápido eu conseguir ver o que está rolando ali nesse ambiente, né, nesse território, através desse censuramento remoto, tá, gurizada? Mas como é que é feito, né, como é que é adquirido esse censuramento remoto? Primeiro, palavra-chave para a gente entender o censuramento remoto é albedo, tá, gurizada? Até trouxe para vocês ali essa questão do albedo. Albedo, então, é a reflexão de uma superfície desse raio solar, tá, principalmente desse raio solar. Cada superfície vai ter um albedo, tá? Quanto mais escura for essa superfície, menor é a taxa de albedo, tá, gurizada? Então, na física, por exemplo, a gente sabe que roupa escura, roupa preta, ela esquenta mais, porque o albedo dela é menor, então ela absorve mais essa energia, ela não reflete tanto, então é um outro tipo de imagem que eu vou ter, tá? Mas o que é que está refletindo, como eu falei para vocês? Então, são ondas, tá, gurizada? Onda do espectro eletromagnético, tá, gurizada? São ondas desde rádio até ultravioleta e raios X, por exemplo, são tipos de onda. Vai diferenciar aí esse comprimento de onda, tá, gurizada? E para nós é justamente, no nosso olho, por exemplo, os nossos olhos, eles são adaptados a uma faixa, né, desse comprimento de onda que a gente chama do espectro visível, certo? Esse espectro visível é aquilo que a gente consegue reconhecer. A taxa de albedo, né, como eu falei para vocês, esse albedo, então, cada um vai ter. Eu estou usando uma camiseta, né, como vai mostrar aí para vocês, uma camisetinha vermelha, né, vinho, então, ela tem esse albedo, certo? Então, eu estou conseguindo identificar essas cores, tá, gurizada? Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem distinguir certas cores, certo? Que é os daltônicos, por exemplo, ele tem problema nos receptores aí desse espectro visível aí na formação do seu globo, tá? E eu trago para vocês aqui do Atlas Geográfico, né, justamente essa forma, ó. Nós temos, então, alguns satélites com esses receptores, tá, gurizada? E aí vão receber. O Sol emite, né, as suas ondas, refletida, alguma coisa é absorvida, outras são refletidas, e aí, então, os receptores, então, desses satélites conseguem, né, utilizar esse albedo, né, e formar uma imagem. Ó, como é que a gente começa a ver, certo? Então, a gente começa, então, banda X, banda P, a gente vai sobrepondo essas imagens, né, essas camadas do albedo, e aí a gente consegue formar, por exemplo, modelo digital da superfície, modelo digital do terreno, a gente consegue fazer, olha só, consegue uma imagem desse terreno, certo? Está mostrando aí para vocês como é que é feito esse imaginamento. Chegando ao final, aquilo que a gente viu lá na primeira, que é a carta topográfica, por exemplo, que vai me dizer todas as informações do nosso terreno, tá? A altitude, né, o que está passando, né, o que está rolando aí nesses terrenos, a forma que esse terreno está sendo colocado aí, tá, gurizada? Então, essa é a forma que a gente vai colocando aí, tá? E aí a gente consegue observar algumas coisas, né, por exemplo, aqui, que é sinuoso e tal, isso aqui provavelmente é um rio, tá, gurizada? Aqui, ó, é uma estrada, né, aqui está uma outra estrada secundária, então a gente já consegue ir adaptando aí os nossos olhos às informações. Ó, está mostrando ali para vocês, eu até vou botar o dedinho aqui, ó. Aqui provavelmente, ó, é uma estrada, tá, gurizada? Ó, aqui nós temos uma estrada. Aqui são pequenos rios, riachos, córregos, né, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama também de sanga, né, pode ser considerado uma sanguinha aí. Então ele vai formando essas imagens e aí a gente vai mudando, né, modificando essas imagens até nós termos as nossas cartas topográficas. Como a gente viu na última aula, ela é responsável aí por nós termos maior quantidade de informações do terreno. Tá, meninos e meninas? Como é que funciona aqui para vocês, né, é importantíssimo a gente entender como é que funciona. Nós temos alguns níveis aí desse funcionamento remoto. Nós temos o campo, né, vamos lá na primeira imagem lá, né, nós temos então a campo, que é o dronezinho, né, gurizada? O drone é bem clássico. Um pouco mais de altitude, de altura, né, desse terreno nós temos o avião. E acima, né, na parte orbital, da Terra nós temos os satélites. Observe uma coisa, gurizada, aquilo que a gente falou, ó, a escala, né, quanto mais alto eu estou, maior vai ser a minha escala. Desculpa, maior vai ser o meu terreno, menor vai ser a minha escala. Então, escala pequena, terreno muito grande. Está fechando com aquela nossa primeira aulinha, tá, gurizada? E aqui algumas formas. Olha o drone aqui em cima, aqui, ó. Drone extremamente preciso, né, ele tem um DGPS, tá, gurizada, que é super localizador, o erro é de milímetros, certo? Ele vai te dizer exatamente onde é que tu está dentro do nosso território, tá, gurizada? Com a leitura aí da latitude e da longitude, tá? Na de baixo aqui, nós vamos ver agora na de baixo, nessa outra imagem, a forma que a gente consegue. Nós também conseguimos fazer esse imaginamento, por exemplo, através do... da batigrafia, tá, gurizada? Utilizando, então, ondas sonoras, por exemplo, a gente consegue fazer o... a parte de baixo, né, o terreno de rios, né, mares, principalmente. Então, a gente usa também essa tecnologia, tá, gurizada? Sonaris, né, o nome dessa tecnologia aqui que a gente usa é o sonar, tá, meninos e meninas? E aí, então, as imagens são essas que a gente já havia visto, né, a primeira grande imagem aqui, por exemplo, a gente está vendo, através do albedo, as formações de nuvens, né, quanto, então, mais vermelha for essa nuvem, maior, mais perto aí do topo, ela está tendo contato, então, mais alto, quanto mais alto a nuvem, maior a quantidade de água, maior a quantidade de chuva, então, a gente vai ter aí uma chuva super forte, certo? Então, isso mostra bem direitinho. Aonde está cinza, provavelmente não deve ter nuvem, ou o vapor d'água é muito relevante, né, e relevante para essa imagem aí, tá, gurizada? E eu trago para vocês também Porto Velho, né, mostrando os desmatamentos, que ela é muito usada também, olha ali, certo? Isso aqui, para vocês terem uma ideia, é rastro de fumaça, tá, gurizada? São rastros aí de fumaça, que o albedo, né, conforme, tem um albedo diferente, então, a gente consegue ver. Daria para confundir com uma nuvem? Até dá, mas na natureza, não tem uma nuvenzinha tão retinha assim, né, gurizada? Começando num ponto e vindo para outro, né? Não tem, não existe, né, e a gente sabe que essa região aí da Amazônia, é, aonde está situado Porto Velho aí, é uma região que está sendo bem devastada, está sendo bem, é, consumida aí pelo, pelo fogo, né, pela, pela ganância aí das pessoas, tá? Então mostra aí, isso, né, aqui eu quero mostrar lá de baixo, como é que na forma agrícola, a gente consegue observar a utilização desse funcionamento remoto. Cada um desses círculos, por exemplo, é um tipo de plantio, é uma planta agrícola, e aí a gente vai ver se ela está bem irrigada ou não, certo, gurizada? A gente vai conseguir saber se ela está bem irrigada ou não. Então, acho que dá para a gente conseguir, esses aqui mais do lado, por exemplo, não são tão irrigados, então ele não é tão colorido, né, essa cor dele não é tão viva, tá, gurizada? E aí aqui está, como é que é embaixo, daí a gente fica pensando, pô, mas como é que é embaixo, está aqui, ó, aqui está a imagem de como ele é embaixo, certo? O nome disso é irrigação por pivô, tá, gurizada? Então fica aqui essa, esse pivô, esse duto aí, fazendo círculos aí, irrigando, então tu vai ter sempre a planta irrigada, tá, gurizada? Isso é importantíssimo da gente entender. Mas aí, a gente tem uma situação, um problema, a gente tem um GPS no celular, mas será que o GPS do celular é a mesma coisa? O GPS clássico, aquela coisa toda, né? Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês, tá, gurizada? Um GPS clássico, esse aqui é um GPS clássico, tá, ó, esse aqui é um GPSzinho clássico para vocês aqui, ó, ele está mostrando os satélites, ó lá, deixa eu botar aqui, ó lá, ele está mostrando os satélites. Esse aqui, é um Garmin, ele consegue pegar dois tipos de satélites, tá, a gente já vai, ele vai conseguir mostrar ali para vocês. Então, o de cima aqui, que a gente está vendo em verdinho, é o GPS, que é o americano, né, e o de baixo é o GLONASS, certo, que é o sistema russo de localização, tá, agora eu vou sair aqui, certo, meninos e meninas, tá, mas, aquilo ali é o GPS, vamos ver como é que funciona o GPS, pelo menos. O GPS, para eu ter o meu posicionamento global, eu tenho que ter três pontos. Primeiro, o ponto que recebe, e três satélites colocando esse ponto. Se eu tiver dois, olha aqui, eu vou ter uma área de abrangência desse satélite, ele vai se bater com outro satélite em dois pontos, então eu não sei bem direitinho se eu estou no ponto mais ao norte, no ponto mais ao sul, então eu tenho que ter um terceiro GPS, desculpa, um terceiro satélite, para mostrar exatamente esse ponto. Olha aqui, o terceiro vai bater com o meu GPS, com o meu equipamento, e ele vai localizar exatamente ali onde nós estamos, tá. Esse GPS, o GPS que eu mostrei para vocês, é de navegação, isso quer dizer que eu consigo navegar, mas ele tem um erro aí, de cinco a dez metros, até um pouco mais, dependendo da localização, tá, meninos e meninas. Não é um GPS que nem o nosso do celular, tá. Aqui eu trouxe para vocês umas imagens, como é que funciona, é um círculo, né, é um círculo de abrangência desse GPS, eu acho muito fantástico essa imagem, que mostra direitinho, vai sobrepondo aí as, as nossas, é, ondas aí do GPS, que ele vai emitindo. Como é que funciona o GPS, tá, gurizada? O GPS é o seguinte, ele tem um, um relógio, certo, de função nuclear, que ele, ele é super preciso, esse GPS, então ele manda essa onda, esse, esse horário, e aí então, conforme vai recebendo, o GPS, né, o equipamento, o GPS vai recebendo essa onda, ele vai sabendo a distância, né, que vai sendo percorrida. Quanto mais longe, mais fraco é a nossa onda, então mais fora de precisão aí, e a distância a gente sabe onde é que está. no planeta, nós temos ao todo aí 24, né, satélites, que estão sobrepostos, né, sobrepostos que eu digo, estão em órbita, que em nenhum ponto do planeta, tu fica sem essa cobertura, certo, tu tem que ter a cobertura de no mínimo 3, então, cada órbita, do GPS, nós vamos ter 3, formando aquela órbita, e aí eles vão se sobrepor, né, cruzar em certo momento, essas informações, tá, gurizada. Importantíssimo a gente saber, então, pô, não tem um local só no mundo para poder observar o GPS, então nós temos 5, alguns locais do mundo, né, onde nós temos esses controles do GPS, tá, meninos? Aqui no Sul, por exemplo, nós temos um na Argentina, tá, e na Austrália, aqui na América do Sul, né. Então, vamos dar aqui, ó, já o do celular, ele é diferente, ele recebe a informação de uma antena, certo, da antena da tua operadora, tá, gurizada, da antena da tua operadora. Então, ele é mais preciso, porque tu precisa dessa onda aí, então, a conversa entre a antena da tua operadora e o teu celular é bem rápido, né, então tu vai ter a precisão aí de alguns poucos metros, a distância, por exemplo, em vez de estar de um lado da rua, tu tá do outro, então a precisão é super tranquila, super rápida. O problema disso aí é que se tu não tiver a operadora funcionando, tu perdeu o teu GPS, certo? Então, hoje, aquilo que a gente tem sobre essas questões aí são relacionados a isso. E todo celular tem um histórico, tá, gurizada, todo celular tem um histórico. Aqui está os históricos de vocês, tá, meninos e meninas. Aqui nós temos os históricos. Se o teu for iOS, se o teu for Android, certo, vai saber aonde está o teu celular plugando aqui nesses QR Codes, e aqui está o histórico de onde andou o teu navegador, através do nosso querido Google, Google, tá? Olha aqui, vou ver se eu consigo, eu trouxe para vocês, tá, gurizada? Eu trouxe para vocês aqui um drone, vamos ver se ele consegue funcionar? Ó, então, a obtenção das imagens são assim, tá, gurizada? Ó, por exemplo, aqui ele está funcionando, e aí, então, ele mostra as imagens. se vocês observarem, ele vai andando e vai criando, tirando foto, filmando, certo, gurizada? Eu não consigo muito! Tá, ele vai ficando, ali ó, ele fica parado, por exemplo, dentro aqui do nosso ambiente, ele mostra dessa maneira. Aí, agora, opa, desliguei lá, tá? Então, isso é um dronezinho para a gente conseguir, ai, deixa eu só pegar ele aqui, ai, com licença, voltei. Então, eu peguei o drone, ele é super simples hoje, né, a forma de eu conseguir trazer uma imagem, né, e o censureamento remoto, ele é muito, muito simples, tá, gurizada? Não é algo tão complicado. Tu quer saber algumas informações, mas não consegue ir até aquele local, então, um dronezinho, bem simples, né, já consegue resolver o teu problema, tá, gurizada? hoje em dia, então, ele está sendo utilizado muito em combate, áreas de combate, áreas de risco, por exemplo, como eu falei para vocês. Então, tá, gurizada, como eu mostrei para vocês, aí, então, o nosso querido dronezinho, tá, ele é utilizado, então, por exemplo, hoje, é o dia da Terra, né, é o dia mundial, aí, da Terra, então, a gente consegue, por exemplo, ver outros territórios, né, ver geomorfologia, ver outras questões, aí, que a gente consegue observar através do drone, né, censuramento remoto, como eu falei para vocês, tá? Vamos fazer um encerramentinho, então, da nossa aula, mostrando para vocês, então, a diferença entre o celular e o GPS clássica, tá, gurizada? É essa, essa, esse entreposto entre o celular e o satélite que é a antena da tua operadora, tá, gurizada? Por isso que alguns locais, né, aquela operadora não tem antena, vai ter dificuldade em tu ter acesso a um programa aí de localização, tá, gurizada? Outra questão, ele consegue, por exemplo, pegar através do Wi-Fi, tá, gurizada? Eu consigo fazer aí, esse histórico, e quando eu faço esse histórico, eu consigo utilizar a memória aí, do meu celular e consigo saber aonde eu estou dentro do território, tá, gurizada? Vamos voltar aqui, então, aos nossos QR Codes, como eu falei para vocês, a gente passou um pouquinho correndo, né, sobre eles. Aqui está os QR Codes que a gente vai começar a utilizar aí nas nossas aulas, então, o Android e o AS é para a gente localizar o nosso celular, tá, gurizada? Por exemplo, se tu acessar agora esses QR Codes aí, tu vai saber a localização do teu celular. Isso é importante saber, né, às vezes a gente consegue perder aí o nosso celular e a gente precisa saber onde é que ele está, tá? Quero saber o histórico, aonde eu percorri com esse celular, aonde esse celular, muitas vezes, percorreu aí, tá, gurizada? Aqui do lado está esse histórico aí, certo? Então, nós temos esses QR Codes, tá, meninos e meninas? Lembrando, a diferença entre o GPS e o celular e o celular, é que o GPS é direto, eu tenho mais tempo aí, está demorado, né, um pouquinho demorado aí a ligação desse meu equipamento, tá, e já o celular, ele precisa aí da minha comunicação, então, obrigatoriamente, eu tenho que ter a minha comunicação entre a antena de celular, o celular, a antena e o satélite, tá, meninos e meninas? Vamos ficando por aqui, encerrando a nossa aulinha de geografia, tá, gurizada? O assessoramento remoto, então, ele é importantíssimo hoje para eu ter visibilidade do território, certo? Do terreno ali, como que eu estou utilizando, consigo ver locais de risco, tá, gurizada? Vamos lá, qualquer coisa aí que vocês tiverem, já tem o meu contato e partiu passar.